Oi gente, aqui estamos para mais um vídeo, hoje aqui trazendo para vocês um vídeo de Ronda Rumble E bora começar, né? Peraí, deixa eu equipar aqui Prepara tudo, prepara tudo, não, não, não Ok, Mickey, ultima coisa, ultima coisa, ultima coisa daqui Cadê, 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 cadê Ah, que dinamite, dinamite, bora botar bastante Fazer um campeonato, é bem, boa, boa Vai comigo? Vai matar o seu peixote Não Eu não sei como eu sou para a gente, eu estou muito abafada aqui Ô Miguel, eu ainda estou com três atatos Sai daqui com essa menina, eu vou te deixar tonto BAM 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 Cô-dee, corre, corre, fourteen, voce é uma parte debaixo Não, tia, vem cá, vem cá Vem cá, ahhh!��, te grote bruxo, coro Peraí Olha o que deu no mãos de idário Tá bom Eu, sério Eu tô com 5 ataques Eu, sério, já pede que a parte de baixo é uma mina chata, hein? Pede, tu sabe que tu tá fazendo uma coisa que, porra, tá chegando um pedido, né? Eu sei Eu sei Eu sei, né? Não sei se sente mal, não me deu É que eu não sabia, eu tava dizendo Eu não, eu não sabia, não Ah, não Essa mina me deixou sem a perna, porra, eu não tô roubada Pô, usa logo essa espada Vamos, especial Toma Vai fugir Eu não tô sem veículo Tá todo mundo pujando, todo mundo focando em mim pelo bicho Toma, toma, toma Volta aqui, Pell Ai Volta aqui, toma Deixa ele em paz Foca em mim Isso, obrigado Foi mal Verdade Ué, eu não tô mais atacando você, não Tô atacando um violão Tá estragando o vídeo Eu não sei, por que tá estragando o vídeo Você não tá um também? Acabou de estragar Mas não, não Já tô ganhando Se me ganham cortar as partes, né? Ué, eu morri só com nada Ué, eu morri só com nada Ué, eu morri só com nada Mas agora ele tá ali Pokémon 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 Kotoko Nossa Ai Um Kotoko Uh, quase que eu acerto o Kotoko Mas dessa vez vou acertar o invisível bugado No Ah, ainda vai ir Toma Eu vim de onde? Vou fazer uma reclamação E essa reclamação é Você Por que o meu barulhagem não joga tão fraco? Sei lá Toma, toma, toma Não Não Para Para Bora Continuar Para Ah Oh, não Oh, não Eita Droga Agora tu tá Vagar Não Corre Ataque a alienígena Corre Ah Carro Para Carro Pronto Pronto Pode atravessar Ai, me atropelou Ah, vai se esconder aí dentro Remapador Marquinhos Ah, vai se esconder aí dentro Que ruim Escapo Saiu da pizzeria, né Ah, me droga Vai se esconder aí Aparece 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 Lógico Cadê você Não Vou dizer Calma Calma Ah, me droga Eu acho que eu não comprou o gol, Miguel Como? Impossível Ah, eu tava no meio do Miguel Eu tava no meio do De todos os bichos Ah, tá Desculpa Pagando Jogos Oh, Vini Isso aqui Isso aí Só Liga o computador Então Não tenho nada Pra lançar E agora É agora Tô morto Vou ter que pegar Isso aqui Vai na saída De quase morrendo Ui, ui, ui Ui, ui Ui, ui Eu tava em dúvida Por causa Que eu Eu tava Eu nunca Queria Tirar Minha ideia Ficou triste Ah, por causa Que eu também Achava a mínima Era insuportável Não É Ah, não 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 ai ai medroso medroso toma e eu to com um monte e eu também to com item roubado também não quero perder esse item aqui não mas é um cabrão mesmo que é? uma música ai ai quase que o trem eu vou subir na casa dele eu vou subir na casa dele vou subir vou mas eu sério o que a gente pensa eu ficar entrando nesse lugar onde é complicado depois é ficar fazendo a partida acabada e mesmo isso é boa né cara e olha 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 é um pacote de palaço na casa do Miguel vem cá que rá que rá que rá que rá que rá que rá E aí E aí Agora que eu tô com o trabalho que eu fiz aqui, que vai vir aqui em cima de mim só pra poder matar Tem bom medo Eu não consigo dar ataque em você É porque tem medo de morrer Olha a boca, tem medo de perder a casa, eu não, eu, ué, ele também pode te chamar os outros de medroso, né? Eu só tô chamando aqui pra você, a gente fica com isso aqui, o que é? Não tem como, tem que me suportar bem, a tal, eu pronto, pronto, tá cheio, ó seu cego, ó, achou o cabecinho, não achou, não, Eu também não acho, deve ser cego, ó, eu tenho alguma coisa que usa, causas, né? E daí, você conseguiu usar, pelo mouse? Atrapalha sua visão, não, nem de seu cego, se não der, sai da minhaット. Pra um financeiro? Car marchou a frente, aí ia salvar sua visão. Não atrapalha minha visão não, pra mim não, mas pra você sim. Oh, eu não sei porquê, mas eu vou votar no vá É, você tá chorando, Pedro? É bom você ficar chorando, porque assim você fica mais seca A boca Eu tô chorando só por causa que As aluguelinhas morreram Sai Ah, da sua casa? Então tá bom Boa noite Oh, gente, a diabo Não, tá, mas já Não, você não vai se matar É, não tem nenhum de se matar também Eu vou usar meu, ele é o que? Eu vou usar esse a caete, eu vou ficar só nessa animação Vai? Ai, popolo Eu vou ficar morrendo Ai, eu vou ficar Vai, vai Vai, vai Oi, gente, o povo tá soltando o raio laser Cuidado Eu reiniciei Gente, eu tenho um monte de animação Serra, eu vou ficar morrendo Serra, eu vou ficar morrendo Serra, olha, olha isso aqui Oi? Oi, né? Oi? Gente Dormir, vou dormir Ô, gente Eu dei espadas pra todo mundo Olha Olha no inventário Praticamente impossível matar Porque a gente se recupera Não, não tem nada Eu vou te matar agora, Miguel E aí Bebe água Pode vir Fica Me ajuda Ai, que dor Eu tô morrendo Eu tô morrendo Eu tô morrendo Por favor Agora, Pedro Tu vai te ver Tu vai te ver Oi Vem cá Vem cá Vem cá Quer morrer Pedro Então vem cá Não tem pão Não tem pão Não tem pão Não tem pão Eu não morri Não tem pão Vem cá Que não tem pão Não tem pão Não tem pão Ai, pô Minha Agora eu não sei Não! Eu coloquei uma banana lá em baixo. Não vai dar. Olha! Olha que sonho! Ai! Ai! Olha, olha! Meu Deus! Meu Deus! O que eu posso fazer? Miguel tá usando a de mim. Miguel tá usando a de mim. Só tem como usar uns três ou dois. Vou ficar parado. Alguém chega perto? Eu sou animado por favor. Alguém vem aqui. Eu sou animado por favor. Capítulo 8 Ok It's right here Oh shit Eu tenho um pilhão de pokebola que o Miguel me deu. Eu também. Eu dei muito mais pra Peu. Não! Poxa! 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 Pelo só tá voando. Não dá pra acertar. Peraí. É. Poxa! 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 Obrigado.